A Copa América de Jiu-Jitsu aconteceu no ginásio Ninenberg Guerra, na zona oeste de Manaus, na manhã deste sábado, 19 de março. O evento contou com a presença de atletas de diversos países e serve como preparação para o campeonato brasileiro, que será realizado em maio de 2011, no Rio de Janeiro. A competição busca preparar o atleta para as seletivas nacionais e regionais, como afirma o presidente da Confederação de Jiu-Jitsu, Luiz Neto. Essa Copa América busca capacitar e qualificar o atleta para o campeonato brasileiro, juntamente com a Copa América, o norte brasileiro, do dia 23 e 24 de abril. Esses dois são os parâmetros para nós formarmos a nossa seleção e irmos para o brasileiro, em busca do primeiro lugar no topo do Jiu-Jitsu. O público marcou presença prestigiando e torcendo nas arquibancadas.